Olá pessoal, eu sou o Thiago Sodré do Cook Fork. Canjica é uma sobremesa tradicional servida nas festas juninas aqui no Brasil. Que louco, gente! Mas por causa da Copa, esse ano você pode não ter ido a nenhuma e deixou de comer essa maravilha. Mas por sorte, ela é muito fácil de fazer em casa e matar à vontade. Você vai precisar de 500 gramas de canjica, 1 litro de água, 500 ml de leite 1 lata de leite condensado 1 garrafinha de 200 ml de leite de coco E 2 canelas em pau Comece colocando a canjica de molho em 500 ml de água por no mínimo 2 horas, preferencialmente de um dia para o outro. Coloque a canjica em uma panela e adicione o restante da água. Ligue em fogo alto até começar a ferver, abaixe o fogo, tampe a panela e cozinhe por 30 minutos, até que ela fique mole. Fique de olho e mexa de vez em quando. Passado o tempo, coloque o restante dos ingredientes. O leite, o leite condensado, o leite de coco e a canela. Aumente o fogo e vá mexendo até engrossar. Aproximadamente 15 minutos. Sirva a canjica, quente ou fria. E se quiser, polvilhe mais um pouco de canela por cima. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram do vídeo, clique no joinha aqui embaixo. Quem puder compartilhar, eu agradeço muito também. Isso ajuda a divulgar o canal e saber se vocês estão curtindo o nosso trabalho. É a sua primeira vez aqui no canal? Então clica aqui para se inscrever e não perder nenhuma das nossas novidades. Você faz essa receita de alguma forma diferente? Você quer pedir alguma receita? Deixe aqui nos comentários. Você fez um vídeo preparando alguma das nossas receitas? Manda que a gente divulga. Eu conto com a ajuda de vocês. Obrigado e até o próximo vídeo.